Moreninha Vou passear nas avenidas do seu corpo Te amando de um jeito mais louco No chão, na cama ou na varanda Eu vou realizar contigo tudo o que eu sonhei Pra nunca esquecer nossa primeira vez Não pense que eu te falo da boca pra fora Você é a primeira dama do meu coração O meu pitelzinho, minha tentação Te peço, meu amor, fica comigo agora Ai, 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 ai Eu bebo e choro todo dia se você me deixar Ai, 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 ai Perco o juízo, enlouquece, vou morar num bar Ai, 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 ai Se você for embora Meu bem, vai doer demais E se for pra chorar A gente chora Moreninha linda, meu pedacinho de céu Quero te levar pra uma lua de mel Onde vai tá nos dois e a felicidade Vou passear Vou passear Nas avenidas do seu corpo Te amando de um jeito mais novo No chão, na cama ou na varanda Eu vou realizar contigo tudo o que eu sonhei Pra nunca esquecer nossa primeira vez Não pense que eu te falo da boca pra fora Você é a primeira dama do meu coração O meu pitelzinho, minha tentação Te peço, meu amor, fica comigo agora Ai, 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 ai Eu bebo e choro todo dia se você me deixar Ai, 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 ai Perco o juízo, enlouquece, vou morar num bar Ai, 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 ai Se você for embora Meu bem vai doer demais E se for pra chorar A gente chora Ai, 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 ai Eu bebo e choro todo dia se você me deixar Ai, 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 ai Perco o juízo, enlouquece, vou morar num bar Ai, 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 ai Se você for embora Meu bem vai doer demais E se for pra chorar A gente chora Meu bem vai doer demais E se for pra chorar A gente chora Eu bebo e choro todo dia se você me deixar Eu bebo e choro todo dia se você me deixar